Salve galera, tudo certo? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre campo elétrico, ok? É um dos assuntos bastante, vamos colocar assim, bastante interessante e bastante cobrado também nas provas que vocês acabarão se deparando por aí. Bom, quando a gente começa a falar um pouquinho a respeito de campo elétrico, eu vou fazer, assim como eu falei em força elétrica, eu vou fazer uma breve comparação e depois a gente vai destacando aí algumas informações, alguns detalhes a respeito do que significa, o que é, para onde aponta, qual é a sua direção, o seu sentido, qual a influência que ele vai ter sobre outras cargas dentro de um determinado tipo de sistema. Então vamos começar com o seguinte, falando um pouquinho sobre o tal campo elétrico, esta grandeza campo elétrico, ela vai ser representada exclusivamente pela letra E maiúscula e obviamente, como você pode ver, assim como a força elétrica, isto é uma grandeza do tipo vetorial. Se é uma grandeza vetorial, mais uma vez eu preciso me preocupar com três características, módulo, direção e sentido, correto? Bom, o campo elétrico, como eu havia comentado com vocês, eu vou comparar o campo elétrico com o campo gravitacional, para vocês notarem mais uma vez o tipo de interação existente. Então, quando nós falamos a respeito do campo elétrico, este campo elétrico, ele é dado como a razão deste módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. É assim que nós definimos, é assim que nós determinamos a intensidade, o valor numérico do campo elétrico, que passa a atuar sobre as diferentes cargas. O campo elétrico, para a gente comparar, ele pode ser bem parecido, lembra muito as propriedades do campo gravitacional. Quando nós queremos, né, quando nós tivermos como objetivo determinar a intensidade do campo gravitacional, o campo gravitacional G, que atua sobre um determinado planeta, como por exemplo o planeta Terra, ele vai ser dado com uma constante G, a massa do planeta, mais especificamente quando nós falamos da Terra, a massa da Terra, também dividido pela distância ao quadrado. Botem o seguinte, assim como eu fiz uma comparação entre a força elétrica e a força de atração gravitacional existente entre dois planetas, eu posso fazer o mesmo tipo de comparação entre o campo elétrico e o campo gravitacional. Novamente, quais são as semelhanças? Ambos dependem, no caso de uma grandeza, a carga, e são inversamente proporcionais à distância. Aqui no caso depende da massa. Novamente, qual é a grande diferença? Esse tipo de campo gravitacional é exclusivamente atrativo e o campo elétrico pode ser tanto atrativo quanto repulsivo. Depende da natureza da carga geradora e consequentemente da carga que nós consideramos em geral como uma carga de prova, correto? Ainda poderia considerar para vocês que este campo elétrico pode ser dado como a razão da força elétrica, de acordo com a lei de Coulomb, dividido pelo módulo de uma carga elétrica considerada como carga de prova. É uma segunda maneira que nós temos para determinar o campo elétrico que atua sobre o sistema. Assim como o campo gravitacional, ele pode ser dado como a razão entre a força peso dividido pela massa do objeto em questão. Então nós temos aqui uma semelhança muito grande também, assim como entre força elétrica e força gravitacional, nós temos uma semelhança entre o campo gravitacional e automaticamente o campo elétrico. Lembrando, exclusivamente atrativo mais uma vez, aqui pode ser de atração ou de repulsão, dependendo, claro, da relação das cargas envolvidas. Bom, nessa equação que nós vamos dar efetivamente destaque, que é essa relação do campo elétrico, eu vou mostrar aqui para vocês a equação na totalidade e vou diferenciando alguns desses elementos que aparecem aqui. Quando eu falo, portanto, a respeito do campo elétrico, ele vai ser calculado como primeira forma e muito comum de aparecer nas provas. Ele pode ser dado como a força elétrica dividido pela carga de prova, ou pode ainda ser representado como essa constante K, o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Lembrando mais uma vez, essa constante K é aquela mesma, é a mesma que aparece na equação da lei de Coulomb, tá? É a mesma equação que nós temos surgindo lá na equação da lei de Coulomb. Este Ezinho, portanto, representa para nós o campo elétrico, este E representa o campo elétrico e que, por enquanto, ele vai apresentar como unidade de medida grandeza Newton por Coulomb. consequentemente, quando nós falarmos futuramente sobre campo elétrico formado entre corpos extensos como placas condutoras, ele ainda pode aparecer com unidade volt por metro, tá? Então também é uma unidade de medida para essa grandeza campo elétrico. Este termo K é a mesma constante eletrostática do meio, onde esta constante eletrostática do meio, ela necessariamente, para o vácuo, ela apresenta aquele valor de 9 vezes 10 a 9, mudando o meio, muda-se o valor dessa constante. O termo F, que surge nessa expressão, representa mais uma vez para nós a intensidade da força elétrica e a força elétrica, como toda e qualquer força, ela é medida em Newton. O termo D representa a distância da carga geradora ao ponto. Então é a distância da carga geradora ao ponto a ser observado. E toda e qualquer distância, nós medimos sempre em metro, tá? Então, olha, o Ezinho representa para nós o valor do campo elétrico, medida em Newton por Coulomb ou Volt por metro. O F é a força elétrica medida em Newton, o termo K é a constante eletrostática do meio para a região de vácuo. Lembrando, é de 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ou Quadrado. Em quase todos os vestibulares, em quase todas as provas que vocês se depararem com essa constante, ele vai te fornecer o valor da constante, né? E automaticamente o termo D, que representa a distância da carga geradora ao ponto a ser observado, ao ponto a ser analisado. O que está faltando? Dois elementos, ambos estão aqui representados em módulo. Por que eu tenho Q maiúsculo e Q minúsculo? Existe uma diferença entre eles? Sim, existe uma diferença entre essas duas grandezas. O Q maiúsculo, eu vou começar a anotar aqui agora para vocês, ele é chamado de carga geradora. Bom, por que carga geradora? É esta carga a responsável por gerar o campo elétrico. Nós estamos falando do campo elétrico formado, fornecido por esta carga, correto? Então a carga geradora, assim como você pode pensar, olha, eu tenho o campo gravitacional do planeta Terra, eu tenho o campo gravitacional da Lua, mas peraí, você quer analisar de quem? Da Terra? Ah, então eu poderia pensar o campo gerado pela Terra é o campo desta esfera, deste planeta, que seria considerado como um planeta gerador daquele campo a ser observado. Então este Q é a carga geradora, a carga que nós estamos analisando o campo da mesma, ok? Ela é responsável por gerar este campo elétrico. Não é que as outras cargas não gerem, mas o que me interessa é esta carga aqui, maiúscula. O Q minúsculo, que aparece por sua vez, é chamado de carga de prova. O próprio nome já está dizendo, é uma carga, medida esta carga sempre em Coulomb, mas carga de prova por quê? Porque ela prova a existência de campo elétrico. Então não adianta você imaginar, olha, neste momento nós poderíamos falar, nós temos a ação do campo gravitacional, ok? Se eu tenho a ação do campo gravitacional, eu pergunto a vocês o seguinte, vocês estão vendo neste momento algum objeto se deslocando nesta imagem? Algum objeto está caindo em relação a esta imagem? Não. Então você sabe que existe o campo gravitacional, mas você não está sendo, não está sendo, vamos colocar assim, ele não está sendo posto à prova. Como é que eu provo a existência de um campo gravitacional? Eu poderia pegar, por exemplo, um pequeno pedaço de giz, né? A partir do momento que eu pego esse pequeno pedaço de giz e o abandono, opa, quem puxa este objeto para baixo? A gravidade. A gravidade formada pelo planeta Terra. Então o planeta Terra faria o papel desta carga considerada como carga geradora. E esta carga de prova, para nós, neste exemplo que eu acabei de fornecer, seria exatamente este pedacinho de giz. Então eu preciso de dois objetos para provar a existência deste campo elétrico, mas não que ele não exista, não que ele não esteja atuando neste exato momento. Então o termo Q maiúsculo representa para nós esta carga geradora, a carga que efetivamente dá origem ao campo, e este termo Q minúsculo automaticamente prova a existência de campo elétrico. Bom, quando nós falamos a respeito do campo elétrico, muitas vezes a gente escuta alguns termos assim, olha, o campo elétrico é entendido como uma região de atuação dessa interação eletrostática. Gente, mas essa região, na verdade, a gente pensa que é uma região limitada. Não, na verdade não existe limite para essa região de atuação do campo elétrico. É que muitas vezes, quando o objeto está muito distante, a intensidade do campo elétrico que atua sobre ele naquele ponto é tão pequena que a gente passa praticamente a desconsiderar esta intensidade ou essa interação. Então não é bem uma região, como eu disse, pois não há o limite para esta região. Eu poderia ter campo elétrico tendendo a zero no infinito, mas caso contrário ele passa a ter uma intensidade que pode ser muito pequena, mas existe. E aí por estar próximo a outras cargas, essa intensidade passa a ser descartada. Mas entendam, não é que não exista uma região limitada, não, não é uma região pré-definida. Bom, fisicamente nós precisamos de alguma maneira representar este campo elétrico. E como é que nós vamos representar este campo elétrico? Ao invés de ficarmos imaginando como se fosse o campo gravitacional, nós pensando ali, poderíamos imaginar como se fosse a atmosfera mais densa, próximo ao nível do mar, porque é onde nós temos o campo gravitacional mais intenso, conforme nós vamos subindo, a atmosfera vai ficando mais rarefeita, vai ficando menos intenso, onde o campo gravitacional, consequentemente, é menor. Ao invés de ficarmos representando através de pontinhos, dentro da física nós vamos representar o seguinte. Eu tenho dois tipos de campo. Primeiro, o campo gerado por uma carga elétrica do tipo positiva. E, consequentemente, nós vamos também representar aqui o campo gerado por uma carga elétrica do tipo negativa. Agora percebam o seguinte. Nos dois casos em questão, tanto para a carga positiva, quanto para esta carga do tipo negativa, nós vamos ter o mesmo tipo de representação gráfica. O que vai mudar? Um pequeno detalhe entre elas. E nos dois casos, para a positiva e para a negativa, eu estou fazendo referência exclusivamente a esta carga, a carga geradora, a carga responsável por dar origem ao campo elétrico. Então vamos imaginar aqui uma carga positiva postada nesta posição, uma carga, portanto, aqui considerada como positiva, e aqui, consequentemente, nós vamos representar esse campo elétrico formado por uma carga do tipo negativa. A grande diferença entre elas vai ser uma só. Nós vamos graficamente ilustrar o campo elétrico desta forma. Esta é uma representação que nós teremos para o campo elétrico formado por estas cargas, tanto pela positiva, quanto por esta carga negativa. O que você pode notar aqui é que, graficamente, a representação é a mesma. Aí você pode me questionar, Neto, peraí, então para que eu tenho uma positiva e uma negativa se nós temos a mesma representação gráfica. É porque a interação destas cargas sobre uma carga de prova, qual é esta carga de prova? É uma carga que nós colocamos próximo a ela, e esta carga de prova vai sofrer algum tipo de interação eletrostática, desde que ela tenha carga diferente de zero. Isto é, ela pode ser atraída por esta carga ou repelida pela mesma. Então nós passamos a verificar tanto a interação do campo, quanto a interação de uma força elétrica. Mas eu queria destacar para vocês o seguinte, a grande diferença entre a carga positiva e a carga negativa, Então, lembrando, esta carga central é a carga geradora, e esta carga laranja é a carga de prova, que prova a existência de campo. A grande diferença está na questão do sentido. Esta carga positiva tem as suas linhas de campo tendendo a sair desta carga elétrica. Então as linhas de campo geradas por uma carga positiva saem desta carga. Em compensação, quando nós falamos de uma carga elétrica do tipo negativa, as linhas de campo, elas tendem a entrar nesta carga elétrica. Então essas linhas de campo entram na carga elétrica, ou essas linhas de campo saem desta carga elétrica. Correto? Essa é a grande diferença? É só essa questão do sentido? É só essa questão do sentido. Se for de uma carga positiva, as linhas de campo saem, se for por uma carga negativa, as linhas de campo entram nesta carga. Correto? Isto nós podemos ainda representar assim, elas saem desta carga e entram nesta carga. Então elas saem da carga positiva e automaticamente elas entram na carga negativa. Essa é a grande diferença dessa representação gráfica entre as linhas de campo existentes para a carga positiva e consequentemente para a carga negativa. Mas se você lembra no começo, eu havia comentado, olha, o campo elétrico, ele depende da intensidade da força, né? Então nós temos uma interação do tipo tanto força quanto campo exato. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, como é que fica essa relação existente, tanto entre o campo elétrico quanto a força elétrica. Vamos mostrar aqui para vocês a partir de agora, em quatro figuras, esta relação entre o campo, entre o campo elétrico E e a força elétrica F. Qual é a relação existente entre eles? E vou considerar para vocês quatro hipóteses distintas. Leandro, quais são essas quatro hipóteses distintas que nós temos que analisar? Na verdade, nós podemos pensar em quatro situações bem simples. Olhem, eu posso considerar aqui inicialmente para vocês uma carga geradora positiva. Vamos colocar aqui, carga geradora, vou considerá-la como sendo uma carga do tipo positiva. Num segundo exemplo, eu também vou considerar a mesma carga geradora, ainda também do tipo positiva. E em dois exemplos que seguem, nós vamos considerar esta carga geradora como sendo uma carga do tipo negativa. Então notem, eu vou ter quatro situações. Duas para cargas geradoras positivas, como aqui estão representadas. Então aqui eu posso dizer, olha, a carga geradora é maior que zero, carga geradora maior que zero, carga geradora menor que zero, carga geradora também menor que zero. Então duas interações para cargas positivas, duas para cargas negativas. Então eu poderia representar apenas uma, é que na verdade nós ainda precisamos observar a chamada carga de prova existente. Vamos representar aqui a carga de prova também em todas essas situações. Vamos verificar aqui o que vai acontecer nessa interação eletrostática entre as duas. Então a partir de agora, eu vou representar para vocês aqui a carga de prova em quatro situações distintas mais uma vez. Em quatro representações mais uma vez. Primeiro, carga de prova positiva, carga de prova do tipo negativa, carga de prova positiva, e carga de prova mais uma vez do tipo negativa. Então percebam, positivo, negativo, positivo, negativo. Nos quatro casos, mais uma vez, carga geradora positiva, carga de prova positiva. Carga geradora positiva, carga de prova, agora negativa. Vamos invertendo essa situação. Depois, carga geradora negativa, e carga de prova positiva. E por último, uma carga geradora negativa, e a carga de prova também negativa. Nessas quatro situações, você vai ter que ficar muito atento à questão de direção e de sentido. Correto? Vamos imaginar o seguinte. Quando eu estou falando de campo elétrico, quem é o agente responsável pelo campo elétrico? Exclusivamente a carga geradora. Se é exclusivamente a carga geradora, no primeiro exemplo, a carga geradora, a carga que gera o campo, é uma carga positiva. Como eu havia mostrado para vocês anteriormente, a carga positiva, a carga positiva tem as suas linhas de campo saindo. É como se eu tivesse, portanto, a presença de um campo elétrico que sai desta carga. Este é o campo elétrico gerado por esta carga positiva. Neto, não me interessa o sinal desta carga? Não. Me interessa exclusivamente o sinal da carga geradora. Assim como no segundo caso, também é uma carga geradora positiva. Então as linhas de campo, mais uma vez, saem da mesma. As linhas de campo saem desta carga, mais uma vez. Percebam que nos dois casos, nós temos uma condição. As linhas de campo, elas são consideradas como radiais à esfera, a esfera que nós estamos tratando de cargas puntiformes apenas. E além de serem radiais, essas linhas de campo são do tipo divergentes para as cargas positivas e convergentes para as cargas negativas. Então eu poderia imaginar que eu tenho N linhas de campo saindo desta esfera, mas eu não estou preocupado com todas as linhas de campo. Só me interessa a linha de campo que une as duas cargas. Por isso estou considerando apenas uma que sai da carga geradora positiva, uma que sai da carga geradora positiva. O mesmo é válido nos dois exemplos que seguem. Quando eu falo de uma carga geradora do tipo negativa, as linhas de campo agora entram. Se as linhas de campo entram, é como se ela pegasse estas linhas de campo e puxassem esta carga para o seu interior. Então esta é a indicação da direção e do sentido das linhas de campo geradas por uma carga geradora do tipo negativa. O mesmo é válido no último caso. Se eu tenho uma carga negativa, as linhas de campo mais uma vez entram nesta carga considerada como uma carga geradora mais uma vez. Então olha só. Para sabermos se sai, depende da geradora. Se é positiva, sai. Positivo sai, positivo sai. Negativa, negativa. Negativo entra, negativo entra. Correto? Então isto daqui é uma representação, é uma indicação até o momento apenas do campo elétrico. Mas eu também tenho que passar a observar a interação existente entre a força elétrica. Quando eu falo a respeito da força elétrica, agora eu vou observar as duas cargas. Então notem o seguinte. A primeira interação eletrostática, eu estou falando de carga geradora positiva, carga de prova também positiva. Positivo com positivo, pela lei de Dufay, surge uma força entre elas do tipo repulsiva. Então aqui nós temos a força elétrica trocada entre essas duas esferas. Porque a geradora é positiva e a carga de prova é positiva. Quando nós falamos apenas de duas outras cargas, do tipo, no segundo exemplo, a geradora é positiva e a de prova é negativa. Positivo com negativo, pela lei de Dufay, atração. Então esta intensidade da força elétrica passa a ser uma força do tipo atrativa entre as duas. Assim como no terceiro caso, a carga de prova é negativa, a carga geradora é negativa e a carga de prova é positiva. Entre as duas, nós verificamos mais uma vez, por apresentar em naturezas opostas, uma interação do tipo atrativa. E no último exemplo, a geradora é negativa e a de prova também. Negativo com negativo, geram entre si uma interação eletrostática do tipo repulsiva mais uma vez. Correto? Então são as quatro interações existentes entre a carga geradora e a carga de prova. Lembrando, se é positivo, é positivo, o campo sai. Se é negativo, é negativo, o campo entra. Agora, para saber a força, eu preciso observar as duas grandezas, tanto a carga de prova quanto a carga geradora, para notarmos o que está acontecendo entre elas. Vale a pena destacar aqui ainda para vocês um último detalhe a respeito desses exemplos. Qual é esse último detalhe? Percebam, quando a carga de prova é positiva, campo e força tem mesma direção e mesmo sentido. Quando a carga de prova é positiva, campo e força tem mesma direção e o mesmo sentido. E quando a carga de prova for negativa, o campo e a força tem mesma direção, mas sentidos opostos. Um está para a direita, o outro está para a esquerda. Carga de prova negativa, mesma direção, mas, mais uma vez, sentidos opostos. Então eu vou anotar essa última informação para a gente finalizar essas propriedades a respeito, iniciais pelo menos, a respeito do campo elétrico. Então vamos lembrar do seguinte, se a carga de prova for do tipo positiva, campo e força sempre passam a apresentar mesma direção e sentido. E caso você tenha uma carga de prova do tipo negativa, campo e força passam a apresentar sempre mesma direção. A direção não vai mudar? A direção não vai mudar, mas sentidos opostos portanto. E passam a apresentar, portanto, sentidos opostos. Correto? Então essas são as propriedades que eu tinha inicialmente para comentar com vocês a respeito do campo elétrico. Beleza? Grande abraço, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau. Tchau.